Olá, menina! O que o drag tem a ver com intercâmbio? Gente, a questão é a seguinte, muita gente acha que intercâmbio é só pegar um voo e sair fora do país para melhorar uma língua, é muito mais do que isso, fazer um intercâmbio é acima de tudo sair da sua zona de conforto para viver algo que você nunca viveu e no ano de 2017 eu confesso que eu não saí muito da minha zona de conforto, eu não fui muito além daquilo que eu estou acostumado e esse ano de 2018 tanto aqui no canal quanto na minha vida eu quero experimentar tudo de novo, tudo aquilo que eu ainda não experimentei e que eu tenho vontade e drag é uma arte que eu acho incrível e eu decidi convidar uma pessoa incrível do meio aqui do interior de São Paulo, da região de Sorocaba, que é a Marvena para gravar comigo e claro ela também me transformar em uma drag por um dia, então bora nessa aventura junto comigo que o ano está só começando e vai por mim, tem muita coisa legal por vir, bora? Finalmente conseguimos, estamos aqui, já estou com Marvena e eu já vou começar pedindo para você se apresentar, falar um pouco sobre você, quem é você, o que você faz, onde você mora? Eu sou Marvena, tenho 23 anos, moro em Sorocaba e faço drag há um pouquinho mais de um ano. Óbvio que antes de Luther chegar a Marvena existe todo um processo, existe toda uma questão de make, existe todo um preparo, então conta mais assim, quanto tempo mais ou menos demora para você chegar na Marvena, para você trazer ela para a vida? Então, a Marvena nasce em mais ou menos 50 minutos, uma hora, às vezes, duas, depende do make e do que eu estou propondo, a maquiagem, figurino, enfim. Você até comentou, enquanto você estava se maquiando, que se for uma make mais temática, talvez leve um pouco mais de tempo. Exatamente. Existe todo esse processo de estudo. E também não é só na hora que eu estou me maquiando, eu costuro, eu faço minhas perucas, então assim, é todo um processo antes de acontecer o final, o projeto final. É, antes disso aparecer. Antes de Marvena nascer. E assim, conta um pouco sobre a sua história, o que te inspirou a fazer drag, o que te colocou nesse mundo? Quando que você deu um estalo e falou assim, meu, eu tenho talento para isso, eu acho que é o que eu quero. Não, talento para isso eu nunca achei que eu tivesse. Mas assim, eu sempre tive vontade de fazer, mas assim, eu pensei em fazer pela primeira vez quando eu vi um desfile onde Aretha Sajiki, que é uma drag carioca maravilhosa. Que inclusive, gente, Aretha Sajiki, drag, se procurem, vale muito a pena. Preta poderosa. Estou assim, nesses maravilhosos trajes de banho, tomando um bonde, um vinho que vai passar agora na tela de vocês e ele vai voltar para cá. Adoro. E aí eu estava vendo o desfile onde ela participou e aí eu estava vendo as fotos e aí minha mãe apareceu atrás do computador e falou, gente, o que você está fazendo no desfile? Eu falei, mãe, não sou eu. Aí eu falei, olha, de repente vou fazer um cover dela. Aí na brincadeira eu fiz uma primeira vez, me inspirei nela e aí eu comecei a fazer de fato. E é aquele negócio, drag, existem várias maneiras, várias vertentes de drag. Tem drags cantoras, tem drags artistas, performers, tem drags... Modelo, cozinheira, faz tudo. Drag ocupou todos os espaços. Assim, aqui no interior de São Paulo a gente sabe que o espaço drag ainda é um espaço pequeno. mesmo nós sabendo que existe muitas drags muito talentosas aqui no interior de São Paulo, aqui na região do Sorocaba. Então assim, como é para você, Magdalena, ser drag aqui no interior de São Paulo? Quais são as dificuldades assim que você encontra? Olha, é bem difícil porque primeiro não há valorização, primeiro não há conhecimento da cultura drag. As pessoas acham que sou travesti e nunca eu sou categorizada como drag queen que sou. Os espaços daqui de Sorocaba, da região, mesmo os que o público-alvo é o pessoal LGBT, não abre espaço para as drags. Assim, tem um lugar aqui em Sorocaba, que é onde eu vou com mais frequência, que é o Asteroid. Sim, que a gente tem que enaltecer essa casa, o Asteroid, porque é uma casa incrível. E que abre espaço, inclusive, foi onde eu conheci o trabalho da Marvena, onde eu vi shows feitos por ela, performances feitas por ela. Não só ela, outras drags maravilhosas, que vale a pena conhecer o trabalho. Inclusive, vamos deixar aqui o link para o trabalho das outras drags na descrição. Sim, isso é ótimo. E é uma casa que realmente dá espaço. Sim, é o único lugar onde tem uma festa que é a Go Drag, que é especial para as drags. É onde... É o espaço para vocês. É, não temos espaço para performar ou sei lá. Para trazer a sua arte. É, para trazer a sua arte. É óbvio que a gente não pode falar de drag e não lembrar de RuPaul's Drag Race. E vamos falar então, já que a gente já está falando de RuPaul's Drag Race, lá dentro, vamos colocar assim, sua favorita. Ah, socorro! A minha favorita dentro de RuPaul's Drag Race é Trinity K. Bonnet Season 6. Mas se eu fosse fazer, vamos fazer um top 5, bora? Tipo, um top 5, assim, que você diria. Ai gente, que difícil, socorro, pera. Não, a minha favorita é a Sheikulé. Sheikulé, número 1. Sheikulé, ela é incrível, incrível. Tem a Sasha Velour. Sasha Velour. Ai gente, são tantas. Tatiana. Tatiana. Eu amo. Bom, não é como a gente falou, só RuPaul's Drag Race. Aqui no Brasil, nomes para você que assim, vem na sua cabeça quando fala drag. A primeira é a Aretha Sadiq, né, que é a rainha dona do meu coração. Aí tem a... Aretha, corações para você. Obrigada. Um beijo. Se você estiver assistindo, deixa um comentário. Nossa, deixa um comentário para esse vídeo. Aretha Sadiq, olha, mudou a minha vida. É... Aretha tem a Ravena Crioli. Sim. A... Pandora Yume. Pandora Yume. A Rita Von Hunty. Icaro Kadoshi. Sim. Que é maravilhosa. Nossa, tem tantas. Alma Negrô. Alma Negrô, socorro. Gente, Alma Negrô. Drag-se, deixa um comentário aqui para a gente. Drag-se. Convida, Marvena. Me convida, por favor. Convida, Marvena, por favor. E agora a gente vai para um ponto um pouco delicado, que é a questão de quais são as dificuldades hoje de ser drag para você. Assim, o que você acredita que hoje seja um empecilho na carreira drag para você? Os odiadores, né? Isso é um problema, assim, para tudo. Haters, né, meu amor? Sim. É péssimo para tudo, porque eu tenho medo de sair da minha casa, eu não sou rica, eu tenho que andar de ônibus, aí dentro do transporte público, do metrô, aí não tenho medo, aí tem que ter coragem. A única coisa é, dificuldade é abrir espaço, que é nosso, o espaço é nosso, e a gente ter voz nesse espaço, e conquistar esse espaço acho que é a dificuldade maior. E é isso. Exato. E agora a Marvena vai me montar e vai me batizar no mundo drag, gente. E eu estou até um pouco ansioso, confesso, desde quando a gente marcou o vídeo já estava, meu Deus do céu, que eu vou me realizar aqui agora como uma drag. E aí, gente, bora? Let's go, let's go! E depois de horas maquiando, produzindo, já temos o resultado, agora vem para cá a maravilhosa, tudo bom? E aí, gente? Bem montada assim. Ah, querida. Agora eu estou aqui com minha drag mãe, Marvena, e como todo processo drag tem a questão do nome, não é mesmo? Sim. E eu não tenho nome, mas eu gosto muito do meu sobrenome que é Miranda, então a gente pode pensar no nome com Miranda. e dissem em alguns vídeos de referência que eu assisti de Gloria Groove com Federico De Vito, Federico De Vito, que normalmente tem pessoas que pegam o nome drag de algo que, tipo, de um animal de estimação, alguma coisa, e o nome de uma rua que te marcou na sua vida. E ficam nomes muito papos. Então, uma rua que marca a minha vida é, inclusive, a rua que eu moro ainda hoje, que é a rua Guazelli. E eu acho que eu vou ficar com Guazé. 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 Então, Miranda Guazé. Ou Guazé Miranda. Deixem vocês aí no comentário. Miranda Guazé ou Guazé Miranda? Comentem aqui embaixo. E, gente, esse é o resultado da minha montação junto com Marvena. E é o seguinte, se você gostou desse vídeo, você sabe o que você tem que fazer. Você tem que deixar aquele like bem enorme aqui embaixo. Compartilha com seus amigos. Se ainda não é inscrito no canal, tá esperando o quê? Ajuda a gente que a vida tá difícil, né? Se inscreve aqui embaixo. E, claro, me segue nas outras redes sociais. Facebook, Twitter e Instagram. Inclusive, vão ter muitos bastidores no Instagram. E fala das suas redes sociais, Marvena. Tem... Eu tenho Instagram, mar.vena. E no Facebook é só Marvena. Só Marvena. Não tenho só, é Marvena. Vou deixar todos os links aqui na descrição. Conheçam o trabalho dela. Vale muito a pena. E é isso, gente. Um beijo da Miranda ou da Guazé. Vocês comentam aqui embaixo. Beijão. Muito obrigado pela participação. E é isso, gente. Até a próxima. Bye. Bye. Tchau, tchau.